12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene, Ricardinho, porque um aposentado foi preso, suspeito de abusar de um menor de 15 anos. Foi no Campo Dourado, na zona norte da cidade, e ele teria feito outras vítimas. É destaque de polícia que a gente traz agora pra você aqui da tela. José Antônio Brito, de 58 anos, foi preso na casa dele, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos. A polícia chegou até José depois de uma denúncia feita por funcionários da escola onde a vítima estudava. Segundo informações, eles desconfiaram do aposentado porque ele costumava oferecer carona para o adolescente. Nós conseguimos que esse menino se despisse da vergonha e da culpa que lhe acometia e contasse o que estava acontecendo, que desde os 10 anos de idade ele era realmente abusado sexualmente e a partir de uns 12, 13 anos passou a ser oferecido vantagens econômicas pra esse menino pra ele continuar sendo vítima de abuso e até mesmo esse abuso confirmado pelo IML. José também está envolvido em outros quatro crimes de exploração sexual. Uma vítima foi falando da outra, né? Eu sei do fulano, eu sei de um outro adolescente, eu sei de uma outra criança. Então uma coisa foi puxando a outra e até mesmo por investigações ali na região dele, no bairro dele, a gente conseguiu chegar nessas outras vítimas. O aposentado vai responder por favorecimento à prostituição de adolescentes e estupro de vulnerável. Gente, olha assim, né? Olha assim, que coisa mais feia. No dia dos avós, o homem tem idade pra ser avô, devia ter uma conduta diferente com quem é criança, com o adolescente, uma conduta de proteção, uma conduta de cuidado e aí faz uma besteira dessa e agora vai preso. Deus o defenda, viu? Lá na cadeia, porque olha, eu vou te falar uma coisa. 12 horas e 23 minutos, um caminhoneiro foi encontrado morto na manhã de ontem no bairro da Glória, na Glória, a zona oeste da cidade. Ele foi esfaqueado e a polícia investiga a causa do homicídio. 12 horas e 23 minutos, põe na tela pra mim. Foram os próprios familiares que encontraram o homem morto. O corpo já estava em estado de decomposição. Segundo a perícia criminal, Francisco Simvalda Silva, de 69 anos, foi esfaqueado. Os familiares disseram que Francisco costumava beber com os amigos aqui no bairro mesmo. A última vez que ele foi visto foi sábado à noite e desde lá os parentes começaram a procurar por ele. Domingo ele já não apareceu, aí segunda-feira nós começamos a ficar preocupados, né? Segunda-feira, aí inclusive eu tenho um irmão ali que mandou vir à procura dele. O rapaz olhou, a televisão estava acesa, mas nós não tínhamos dado o pessoal do que tinha acontecido esse acidente aí com ele, né? O caminhoneiro morava sozinho e a família bem ao lado da casa dele. Segundo eles, Francisco não tinha inimigos. Era aqui até um cara bem queixo aqui no pedaço, sujeito aqui bem comunicativo, sabe? A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Vai investigar o caso pra saber qual foi o real motivo dessa morte. Agora a gente olha, 12 horas e 24 minutos, vamos trazer a notícia do dia hoje, né? Uma moça, uma jovem foi estuprada por um assaltante. Ela tem 26 anos, ela estava na sorveteria que fica na Betânia, lá na zona sul da cidade. Quando o homem entrou, olha aí, você vê aí, ele entrou na sorveteria, abordou a moça, abordou a recepcionista que é funcionária do estabelecimento. Aí você vê que ele coloca ela dentro do banheiro e comete, manda ela tirar a roupa, diz que se ela não tirar a roupa, ele vai matá-la. E aí ela acaba indo pro banheiro com ele, porque ela está sendo ameaçada, ela está sendo ameaçada por ele. Foi na terça-feira, às 4h30 da tarde. Ele vai lá, comete o estupro, estupra a moça e depois vai embora. Leva o celular dela e depois vai embora. Olha aí, você está acompanhando as imagens, 4h43, pega o celular, pegou a roupa dela, tirou a roupa dela de dentro do banheiro, deixou a moça nua. Que indignidade, que pessoa baixa, que pessoa suja, que pessoa nojenta. Olha aí, você que tem do outro lado, olha aí o rosto desse homem, esse homem que não tem mãe, não tem irmã, não tem nada na vida dele. Ele nasceu de uma chocadeira, só isso pra explicar a conduta desse homem, essa conduta nojenta que ele fez, podia ter roubado e ido embora. Mas não, ele foi lá e humilhou a moça, tirou a dignidade da moça e cometeu esse estupro também. Se você sabe o paradeiro desse homem precário, um homem desse sujo, você entrega, por favor, pra polícia no 181, porque esse homem merece ser preso. Ele tem que pagar pelo que ele fez, o telefone 181, você não se identifica, não diz quem é, só diz o paradeiro desse homem baixo, esse homem deplorável, que não é o suficiente em roubar o estabelecimento comercial, em roubar a moça, acabou estuprando ela também. E a polícia tá procurando por esse homem. De cara limpa, num estabelecimento que era monitorado por câmeras de segurança, ele não se intimidou com as câmeras de segurança, foi lá, fez o que ele quis, um homem desse nojento, a gente tá esperando que você identifique o paradeiro dele e que ele seja entregue à polícia. 181 é o telefone que você liga e não precisa se identificar, basta entregá-lo. 12h26, um casal que foi preso no ramal do Leão na tarde de ontem. Eles foram presos em flagrantes com drogas e ainda são suspeitos de cometerem pelo menos quatro homicídios. Quem traz os detalhes aqui na tela é o Bruno, Bruno Fonseca. Pois é, Márcia, a polícia conseguiu prender ontem no ramal do Leão, na M010, essa dupla aqui, ó, com drogas. E também eles são acusados por um homicídio quádruplo no ramal Muchaco, também na M010, no caso em 2016, viu Márcia? Eles são o casal aí, ó, Alzione Santos de Souza, de 35 anos, conhecida como Zinha, e Júnior Lopes, feitosa de 19 anos. A gente vai começar agora com o titular aqui do 26º TIP, que já estava aí, né, em investigação, essa dupla, né, doutor? Raul Neto, delegado titular. Como é que foi que vocês conseguiram chegar até aí? Até ontem nós emitimos informações que essa dupla estaria no ramal do Leão negociando e realizando tráfico de drogas no local. É importante se orientar que nada acontece no ramal do Leão e na M010, em relação ao roubo e tráfico, sem o conhecimento dos dois. A equipe de investigação do 26º, juntamente com o homicídio e o apoio do 26º Cicom, dirigindo seu local no final de tarde de ontem e realizou a prisão deles em flagrante delito, onde portavam certa quantidade de entorpecentes e material utilizado, quando também foi dado cumprimento no mandado de prisão, em relação ao homicídio ocorrido na M010, em que, juntamente com o doutor Lava, o 26º estava investigando já desde outubro do ano passado. Muito obrigado pelas suas informações, doutor Raul Neto, aqui do 26º DIP. A gente vai conversar agora com o doutor Tocuato Mozart, adjuto da DHS. Doutor, está realmente comprovado que os dois são os autores do quadro do homicídio? De fato, todos os elementos apontados no transcorrer do inquérito policial caminham no sentido de que, tanto Alzione quanto Bad Boy, possuem participação direta nesse homicídio quadro ocorrido no ramal do Mutiaco. O que eles alegam em relação a esse homicídio? Bom, como tese de defesa, eles podem alegar o que eles quiserem. No momento, eles negam. Porém, os elementos constantes do inquérito policial dizem, de maneira diversa, aquilo que eles alegam. Então, em razão disso, foi investigado, foi pedido o mandado de prisão temporária para eles, foi concedido, e na data de ontem, o mesmo foi cumprido. Tá certo? Então, muito obrigado também pelas suas informações, Tocuato Mozart, adjuto da DHS. A gente vai conversar agora aqui com o Azinha e com o Bad Boyzinha. Então, quer dizer que nada, tudo que acontece ali na M-010, são vocês aqui que comandam, segundo a polícia, é verdade? Primeiro, meu apelido não é Azinha. É qual? É a Loura. Ah, tá. Tá? Então, por favor, não me confunda com aquele troço. Então, Loura, é verdade mesmo? É mentira. Ninguém tem nada contra mim. Pode ter uma investigação, pode estar tentando me acusar, mas prova não tem contra mim. Eu não fiz isso. Em 2016, vocês não mataram as quatro pessoas? Eu não fiz nada disso, senhor. Gente, boa! E você, Bad Boyz, é apenas usuário? Essa droga que foram pegas aí com vocês, foram apreendidas, é tua ou você estava querendo vender? Era para me usuar, só para me fumar mesmo. Porra para me cheirar, não vendo droga não. Sabe de nada, eu não sei. Tá certo aí, ó. Tá aí, os dois deram a defesa deles. E agora, olha só, Márcia, a Zinha e o Júnior, na verdade a Loura, como ela diz, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. E ao término dos procedimentos, eles vão lá para audiência de custódia. E agora, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Bruno Fonseca, para o Agora. Zinha ou Loura, tá presa. Zinha ou Loura, tá presa. E só de raiva a gente vai chamar de Zinha. É Zinha, Zinha e Zinha. Acabou. 12h30, vamos para o Coroado. Vamos embora falar de coisa doce, vamos falar de bolo da vovó Tereza. Atenção, Coroado, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Bem devagarzinho, que é para não ter erro, né? Ganhou. Fala com a nossa produção, muito obrigada pela audiência de hoje. 12h30, você que está do outro lado, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da Comunidade, mas amanhã tem mais. Fica ligado com a gente, viu?